Na estreia da TV Jovem Pan News, nós vamos conversar com exclusividade com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, presidente afastado de suas funções temporariamente. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Daniel, uma satisfação recebê-los e, em primeiro lugar, quero desejar e tenho absoluta certeza de todo o êxito dessa prodigiosa rádio, agora estreando na televisão brasileira, com certeza, com muito sucesso e é o meu desejo. Doutor, o senhor é acusado de assédio por uma funcionária da CBF. Qual era a relação do senhor com ela? Bem, Daniel, em primeiro lugar, eu quero afirmar categoricamente que eu não cometi qualquer tipo de assédio, nem contra esta funcionária, nem contra nenhum funcionário na minha carreira. Eu tenho uma carreira sólida, são mais de 20 anos no futebol brasileiro, com uma reputação que eu pude manter até hoje de forma ilibada e sem qualquer tipo de acusação. Esse foi um caso que aconteceu, que muito me magoou, que eu já tive a oportunidade de pedir desculpas à funcionária por aquilo que eu reputo que tenha sido um deslize, um desvio de comportamento no momento de um excesso de amizade, de uma relação permanente em tempo prolongado e, depois de um dia de muito trabalho, um dia exaustivo de reunião com inúmeros clubes para decisões muito importantes. Ela frequentava o seu gabinete e até mesmo a sua casa? Sim, a funcionária sempre não só participou permanentemente do meu gabinete, durante todo o dia, como por vezes na minha casa, em companhia da minha família, com quem ela tinha uma relação muito generosa, muito proveitosa e até, eu diria, de amizade, em especial com a minha esposa, Keila. Ela, em um determinado momento, mostrou uma gravação em que o senhor a questionava se ela se masturbava. Qual foi o contexto dessa conversa? Bem, eu repito que as palavras não foram bem colocadas, não é algo que me possa deixar orgulhoso, ao contrário, é algo que me deixa envergonhado hoje, olhando para trás, mas ela teve todo um contexto que, extraído da realidade, dá uma outra conotação. Só aqueles que ouviram o áudio na íntegra e sem edição podem realmente fazer uma boa avaliação daquilo que aconteceu. O senhor se arrepende dessa conversa? Eu me arrependo pelo conteúdo, eu acho que é um conteúdo impróprio entre um chefe e uma funcionária, por mais que exista um ambiente de amizade e que o meu objetivo inicial fosse de reposicioná-la, de repostá-la. Era uma mulher que, por algum tempo, passou por dificuldades familiares e o início da conversa, na verdade, dizia a respeito à vida privada por iniciativa dela. E eu, ao final, terminei de uma maneira que eu acho que foi incorreta. Ela relatou que o senhor teria oferecido 12 milhões de reais pelo silêncio. O que há de verdade nesta fala? Daniel, na verdade, é exatamente o contrário que aconteceu. Eu recebi uma proposta de 12 milhões e 409 mil reais feita de próprio punho pelo ex-presidente da CBF, Marco Polo Deonero, supostamente em troca do silêncio dessa funcionária, para que ela não relatasse o áudio com a gravação clandestina que foi realizada em relação a essa conversa já tarde da noite de início de março deste ano. Em relação a Marco Polo Deonero, qual é a relação do senhor com ele? Em primeiro lugar, é muito importante eu dizer que eu refutei desde o início qualquer tipo de negociação. primeiro, por entender que não houve assédio, o que foi atestado por cinco dos mais importantes juristas criminais desse país, e segundo, porque eu não me dou a esse tipo de barganha, a esse tipo de chantagem. Então, desde o início, quando ele fez essa proposta, que foi submetida a um exame grafotécnico e nunca foi contestada por ele, a proposta foi rechaçada. Ao final, ele tentou por outros meios e por outros valores que a CBF abrisse os cofres e pagasse a ela oito milhões de reais, o que também foi rechaçado. Isso aconteceu no dia 4 de junho, que, coincidentemente, foi o prazo que me foi estipulado para que desse uma resposta definitiva, o que eu já tinha feito anteriormente, mas era dia de um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo em Porto Alegre. Às 11h28, eu fechei as portas definitivamente para essa proposta e, às 13h55, já havia um protocolo acusatório em relação a essa funcionária, em relação a mim. Ainda dentro desse aspecto, ex-presidentes da entidade foram acusados de corrupção. No mandato do senhor, o senhor não teve nenhum alvo relacionado a esta questão. Esse também pode ser um outro fator determinante para causar algum tipo de indisposição por parte daqueles que, segundo o senhor, teriam aplicado este golpe contra o seu mandato? Sim, eu atribuo o que acontece hoje a um golpe de poder, Daniel. Houve uma insatisfação por parte de ex-dirigentes em relação a uma série de circunstâncias daquilo que foi implementado de novidades na CBF até os resultados que foram auferidos ao longo da gestão que eu iniciei em 2019. Eu diria que nenhuma gestão pode ser avaliada se divorciando dos números. E, para isso, é importante dizer que o ano de 2019, já no meu primeiro ano de mandato, a CBF bateu todos os recordes numéricos em relação ao esporte nacional. Isso comparado a outras federações, confederações ou clubes. Tendo um dos resultados mais expressivos do futebol mundial, a despeito da defasagem cambial que nos separa de outras entidades que não abarcam dentro do seu leque de atividades tantas quantas aquelas que a CBF faz, promovendo desde competições até organizando as seleções nacionais do país. O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, comandou a entidade por muito tempo. O senhor tem contato com o Ricardo Teixeira? Enfim, qual é a situação em relação a esse ambiente, também falando dos ex-presidentes, e até mesmo se tem algum contato com o José Maria Marinho? Não tenho nenhum contato com nenhum ex-presidente da CBF, Daniel. Como é que está a sua rotina de trabalho? O senhor ainda está pensando em projetos, em modernizar o futebol brasileiro ou está apenas concentrado em sua defesa? Não, Daniel, é curioso. Eu não só estou concentrado na minha defesa, no meu retorno, mas a cada dia eu me instigo mais a querer ter novas ideias, novos projetos para, assim que voltar, aproveitar o tempo perdido para poder colocar em prática outros planos que façam com que o Brasil seja cada vez mais competitivo no futebol, tanto de clubes como de seleções, e ganhe a Copa do Mundo do Catar no ano que vem. Caso o senhor reaveja o seu mandato, o senhor pretende se candidatar à reeleição? Olha, eu acho que isso é uma contingência que a gente tem que avaliar no momento oportuno. Eu tenho direito a uma reeleição, estatutariamente, mas, sem dúvida, isso é algo que depende do eleitor e não do candidato. Algumas pessoas pediram a renúncia do senhor, do posto de presidente da CBF. Pode haver alguma mudança no rumo, o senhor desistir de tudo isso, falar, chega para mim, ou o senhor vai batalhar para voltar ao posto e provar a inocência que o senhor diz que tem? Bem, em termos de inocência, eu diria que eu não digo que tenho, eu posso afirmar que eu tenho, uma vez que já fui submetido ao devido procedimento criminal, e estou crítico à justiça. Então, nada mais tenho a provar em relação a este assédio. O que existe ainda, e pendente de recurso, é uma decisão que eu considero absurda e covarde por parte da Comissão de Ética da CBF, que me atribuiu, primeiro, uma absolvição em relação a um pretenso assédio, depois, numa votação secreta, sem sequer terem sido intimados os advogados a comparecer, ao contrário da primeira que foi coberta de toda a publicidade, de toda a pompa e de toda a circunstância, agravou a minha pena em sede de um recurso chamado Embargos de Declaração, que não se dá a esse mistério de mudar essencialmente, ou seja, de ter um teor modificativo essencial da decisão primária, muito menos de agregar, de majorar a punição, como foi feita no meu caso, que, aliás, é um caso único em mais de 500 julgamentos por parte deste órgão, o que me causa bastante espécie. O senhor vai até as últimas instâncias nessa luta, até na esfera judicial? Não tenha dúvida, Daniel. Eu lutarei com todas as minhas forças, como assim estou fazendo, não só as custas das minhas forças em termos de energia, em termos emocionais, em termos financeiros, porque eu não abro mão que fique bem caracterizado, que tudo isso que aconteceu não passou de um golpe de poder perpetrado, por enquanto, por um tribunal de exceção muito típico da época da Inquisição. Mas eu quero lembrar, a justiça não termina aí. E eu vou continuar até o fim e vou levar aos tribunais aqueles que, por ventura, eu possa provar que têm responsabilidades. Doutor Rogério Caboclo, durante a Copa América aqui no Brasil, houve até, antes da Copa América chegar aqui em solo brasileiro, a manifestação, teria havido uma manifestação do técnico Tite, contrário à realização da Copa, devido à pandemia, e isto teria gerado um incômodo. E nos bastidores surgiu a informação, ou pelo menos o boato, na ocasião, de que o senhor demitiria o técnico Tite a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto ao senhor, o que houve de veracidade em relação a esta informação? Isso porque Tite continuou no cargo. E qual é a relação do senhor com o presidente da República? Bem, essa é uma pergunta que me é muito grata, porque é bastante elucidativa. Em primeiro lugar, é importante dizer que talvez a primeira, eu não diria desavença, porque não havia um diálogo direto sobre futebol com o ex-presidente Marco Polo, mas talvez a primeira divergência que eu tomei conhecimento dos meus atos em relação àquilo que ele gostaria que fosse a condução da CBF, era que depois da Copa da Rússia, que ele tinha para si, como a mais fácil da história para ser ganha, que o Tite ficasse sozinho. Ou seja, que eu demitisse todos os auxiliares, toda a comissão técnica que rodeava o Tite com a única finalidade de humilhá-lo, de deixá-lo sozinho e sem respaldo. Só que ele esqueceu que eu fui o chefe da delegação. Eu estive com esse time por mais de 40 dias, diuturnamente, e vi a atitude de cada atleta, o desempenho, a vontade, a determinação, a garra, e, por isso, jamais cedi às suas vontades no sentido de retirar a estrutura do Tite, talvez com a finalidade que o treinador se autodemitisse. Nunca fez parte dos meus planos tirar o Tite, e isso nunca foi objeto de nenhum tipo de diálogo entre eu e o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Sobre ainda essa questão do relacionamento do senhor com o presidente da República, era um relacionamento próximo? Qual é o relacionamento que o senhor tem? E também eu já acrescento com o técnico Tite. Nunca houve uma relação tão republicana, franca e direta, entre o presidente de uma entidade do esporte com o presidente da República. Não é uma relação de amizade, mas de cordialidade e de respeito mútuo. Minha relação com o Tite é muito boa. Na verdade, a convite do Tite, eu, de algum tempo para cá, passei a participar, inclusive, das reuniões técnicas da equipe de trabalho do Tite, com a comissão técnica, a respeito de convocações, naturalmente, me eximindo de qualquer tipo de orientação ou de consideração que me falta cabedal, que me falta consistência, mas acompanhando o trabalho que eles fazem, a convite deles e pela boa vontade deles de me terem no seio da comissão técnica. Então, a relação é muito boa. Como é que o senhor viu a possibilidade de intervenção na CBF com a gestão sob o comando de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e também o presidente do Flamengo, Orlandinho? Bem, eu não tenho uma opinião formada, Daniel, porque é uma situação que está alheia à lei. Um presidente de clube jamais poderia exercer concomitantemente a presidência da CBF. Talvez o magistrado que fez o julgamento não tivesse pleno domínio dessa circunstância. ao mesmo tempo a existência de dois presidentes para uma entidade em que o estatuto reza que só pode haver um. Então, a dissintonia entre a decisão e aquilo que esteve por acontecer não me permite uma avaliação mais profunda e por isso talvez rapidamente tenha sido desfeito esse equívoco. Qual o relacionamento do senhor com os presidentes de clubes e também até mesmo com o presidente atual se o senhor tem contato com o presidente em exercício da confederação? Bom, eu tenho um contato muito próximo, muito franco com alguns de certa amizade entre os presidentes de clube e posso dizer o mesmo a despeito dos últimos fatos em relação aos presidentes de federação. É a sua segunda... Presidente em exercício. É... Eu diria com muito respeito o senhor Edinaldo Rodrigues Gomes é um vice-presidente voluntarioso, uma pessoa que a gente chamaria no bom sentido de boa praça, um homem que sempre esteve em busca de missões na condição de vice-presidente. Mas gostaria de dizer que ele é carecedor de pelo menos o cumprimento de dez dispositivos estatutários para que ele seja presidente em exercício da CBF. Ou seja, não poderia estar no cargo? Não, eu digo que ele não é o presidente da CBF. Sobre os funcionários, os colaboradores da CBF, o senhor ainda mantém contato com eles? Mantenho com alguns de forma bastante como é que a gente poderia dizer protocolar. Não tenho amizade, respeito as pessoas que lá estão, sei do sistema de intimidação que eles sofrem e sofreram, principalmente quando do meu afastamento e não tenho nenhuma pretensão de prejudicar os profissionais que lá estão. Então, o meu relacionamento é protocolar, superficial e mantenho respeito por todos aqueles que são merecedores. O senhor chegou a falar até de constrangimento dos presidentes de federação que estariam ao seu lado. Isso também, então, segundo o senhor, teria ocorrido com funcionários da própria entidade. Ah, sem dúvida, isso aconteceu, houve uma orientação no sentido que, na medida do possível, se mantivessem afastados de mim, embora não houvesse no ato decisório nenhuma sanção punitiva que me impedisse de ter relacionamento com quem quer que seja do mundo do futebol, mas, respeitosamente, eu preferi não manter um relacionamento mais íntimo, mais próximo, até porque existem funcionários que até hoje estão afastados porque, supostamente, têm relações mais próximas de mim e eu não quero prejudicá-los nesse período meu de afastamento. Os clubes reclamam bastante do calendário do futebol brasileiro e foi agravado até pela questão da pandemia e, dentro desse aspecto, eu coloco também como o senhor analisa essa possibilidade de criação de uma liga. Bem, são duas perguntas muito, muito importantes, muito interessantes. A primeira delas é que o exercício de preenchimento do calendário nada mais é do que matemático, ou seja, é transformar em datas compromissos contratuais assumidos pelos clubes. Então, eu fico muito à vontade para dizer que é muito simples resolver a questão do calendário. Basta que os contratos terminem, sejam renegociados, os clubes eventualmente, mediante movimentos de mercado, aceitem eventual redução pelo número de aparições diminuta e, com isso, o calendário estará resolvido. Em relação a esse calendário apertado e até essa reclamação dos próprios clubes, o senhor é a favor ou contra o alinhamento com o calendário europeu? Eu sou completamente contrário. Eu acho que não existe nenhum tipo de razão para que o calendário europeu seja aplicado no Brasil. Doutor Rogério Caboclo, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, uma entrevista exclusiva para a televisão brasileira. Eu gostaria de saber como a sua família, os seus familiares estão lidando com esta situação, especialmente a sua mulher. Bem, Daniel, eu diria a você que literalmente eu vivi nos últimos tempos o que eu chamaria de choque de realidade. Entre o entusiasmo e a euforia de cada dia trabalhado para uma circunstância absolutamente inusitada da minha vida. eu sempre fui tido como um homem trabalhador, respeitador e educado. e de uma hora para outra eu me vim ao ouvido num emaranhado de circunstâncias e de emoções que eu nunca me imaginei e hoje eu diria que eu não desejo a ninguém. Porque todo ser humano é falível e eu cometi um erro e reconheci o erro que eu cometi. Mas longe disso eu ser merecedor de um rótulo ou de uma roupagem de alguém que assedia que desrespeita. Eu sou homem de família eu tenho muitas mulheres na minha família eu a vida inteira trabalhei com mulheres e jamais vivi nada parecido com o que acontece hoje. quem ouvir a íntegra dos áudios ou quem conhecer a história de vida o quanto eu quis bem a essa moça o quanto eu procurei ajudá-la o quanto ela foi bem recebida no seio do meu lar e o quanto carinho ela destinou à minha família talvez avalhasse essa história sob um prisma muito diferente. Não sou vítima não quero passar por vítima já reconheci os meus erros mas estou certo que não cometi assédio nunca tive nenhum interesse que não de cunho absolutamente estritamente profissional em relação àquela funcionária nunca encostei nela nunca me insinuei a ela nunca a convidei para sair nunca tive nenhuma intimidade a não ser colhê-la bem e ter a reciprocidade por parte dela. O senhor se emocionou se abriu trouxe toda a transparência qual o recado o que o senhor pode dizer para as mulheres do Brasil que veem esse caso de fora? Daniel que tenham responsabilidade e os homens mais ainda infelizmente vivemos um momento em que qualquer palavra retirada do contexto ou empregada com uma finalidade política nebulosa e aí eu não me refiro a funcionária pode manchar reputações podem derrubar carreiras então eu peço não só as mulheres mas aos homens e as mulheres tenham muita responsabilidade porque você nunca mais sabe no mundo de hoje do que você pode estar sendo alvo ou de quem você pode estar sendo alvo e repito aqui isso não é nenhum ataque a funcionária e uma última pergunta o senhor espera estar à frente da seleção brasileira comandando a entidade na copa do mundo do catar no próximo ano nenhuma dúvida daniel eu vivo por isso e vivo para isso espero e acredito piamente na justiça e em deus que eu mereço estar lá doutor rogério caboclo presidente da confederação brasileira de futebol muito obrigado pela sua entrevista uma entrevista bastante elucidativa na estreia da tv jovem pan muito obrigado a tv jovem pan news agradece a sua participação e a tv jovem pan e a tv jovem pan e a tv jovem pan